Oi, amigas e amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Da comunidade do pet também. Eu sou Marise Cunha, sou professora de pet work e quilting em Florianópolis, Santa Catarina, onde eu tenho um ateliê e uma loja também. Hoje eu quero mostrar pra vocês um trabalho em vermelho e branco. Eu fiz esse trabalho aqui, ele ainda não está aqui o tato, tá? Vou levantar um pouco pra mostrar. Ele não está aqui o tato ainda e é que é um trabalho que eu uso mais na minha loja pra dar aulas. Então, às vezes, nem todos os trabalhos eu quilto, porque o quilto faz trabalho pronto, ele faz muito volume, né? Nós já temos uns quantos trabalhos lá no ateliê e a gente vai juntando muito volume. Esse é um trabalho também no nosso método Easy Pet, que ele começa com um quadradinho menor e junta várias... A cheira pode aproximar aqui... Várias tirinhas, várias faixas na volta. São vários tons de vermelho. Aqui a gente terminou com o vermelho liso, né? Pra fazer um... Excluir um pouco dos grafismos e as texturas. E no meio aqui nós começamos com o Fussey, que é um trabalho... Que é uma rosinha vermelha aqui com fundo preto. Tá? Então, vamos começar por esse miolinho, que também nós já temos aulas... Já temos aula postada ensinando a fazer esse miolo em Fussey Cut, ok? Então, eu não tô usando essa mesma rosa porque esse retalho, esse tecido eu não tenho mais. Eu já usei tudo. E nós usamos hoje pra fazer aula, pra exemplificar outro tecido. Então, você pega o tecido, você corta, né? O teu motivo. Nós também já ensinamos. Você corta o teu motivo central ali na técnica do Fussey Cut. E aqui também já adiantei, porque esse... Sempre esse começo aqui é igual, né? Nessa técnica que vamos mostrar ainda hoje de... Também de corte em 90 graus, tá? Você costura. Isso também já tem aula postada, quem tiver dúvida pode acessar lá no YouTube. Você costura duas partes pra fora e depois duas partezinhas assim em cima. Basta que você passe um quarto de polegada, ok? Não precisa ultrapassar mais. Quando você tem aqui, então, já o teu motivo principal e essas tirinhas, eu vou dar a medida dessa primeira faixinha pra vocês. É uma polegada e três quartos ou quatro centímetros e meio. E o comecinho aqui, nós estamos trabalhando com o miolinho aqui, no tamanho de duas polegadas e três quartos, ou seria sete por sete em centímetros, ok? Então, aqui é um quadrado de sete por sete. Aqui eu já costurei pra adiantar um pouco, porque aqui, como nós temos muitas costuras, eu já deixo uma parte costurada, porque senão a aula fica muito extensa. A tirinha dessa largura aqui, tá? Quatro centímetros e meio. Depois de você costurar, você procura o ângulo de 90 graus na régua e nós colocamos aqui em cima, alinhando com o quadrado que está embaixo, tá? Vamos lá, agora nós vamos cortar. Cortamos todas as voltas, essa régua já fornece a margem de costura de um quarto de polegada, tá bom? Eu alinho bem direitinho aqui, ó, eu ajeito ali e lá. Às vezes dá uma pequena diferencinha por causa da costura, não tem problema, tá? Eu corto aqui. Ó, eu alinho, procuro sempre deixar o mais reto possível aqui dentro, tá vendo? Eu faço meu alinhamento aqui, mas eu também cuido na régua aqui. Opa, agora eu mexi aqui do lugar. Vamos segurar bem aqui pra não mexer mais. E aqui o último ladinho. Ó, então aqui eu fiz o meu primeiro corte, tá? Ó, ele tá alinhado aqui, tá alinhado aqui, tá alinhado aqui dentro. Ó, deixa eu ajeitar melhor aqui no 90 graus encaixado aqui, tá bom? Oi! Eu quero mostrar uma coisinha, uma coisinha pra vocês. Essas pequenas pontinhas aqui, ó, quando elas, quando acontece isso, não se preocupe, tá? Porque isso aqui vai uma barra de costura por dentro, isso aqui não quer dizer nada. Deixa eu recolher aqui meu retalhinho. E agora eu vou entrar com a segunda cor, né? Deixa eu ver aqui, nossa segunda cor, a Sheila vai mostrar aqui. Seria essa tira aqui, ó, tá? Eu vou entrar com essa cor aqui. Aí nós vamos pra máquina, eu pego aqui, eu corto. Ó. Eu corto com a tesoura mesmo. Esse trabalho aqui, também você pode fazer igual esse que nós temos aqui atrás, que já fizemos a aula. Você pode fazer todos os quadrados ao mesmo tempo. Então, se você quer trabalhar com 16, com 20, 24, depende do que você queira fazer, uma colcha, uma manta, você trabalha com todos os quadrados ao mesmo tempo, ok? Então, tudo que você fizer num quadradinho, você faz em todos os demais, tá certo? Então, agora você vai pra máquina e a gente costura novamente, é sempre costurando de um lado e do outro, tá? Sempre deixando um quarto de polegados, primeiro corte, ou se você quiser cortar. Se você quiser pegar toda a tira, assim, e colocando, como você tá trabalhando com vários quadrados, você pode ir costurando assim, ó, tá? Todos os quadradinhos aqui, no caso, né? Você vai juntando, costurando tudo na mesma tira, todos os seus quadrados. Deixando um dedo, você pode medir assim, grosso modo, um dedo de espaçamento entre um quadrado e outro, certo? Aqui nós, como nós estamos fazendo um só, estamos fazendo a aula, então nós vamos costurar, ó. Você procura costurar sempre, quando, a partir do primeiro corte, procure costurar que apareça aqui atrás pra você, esse, deixa eu mostrar aqui, ó, esse encontro aqui, tá? Esse encontrozinho aqui do biquinho aqui, ó, pra você ter controle sobre ele. Se você costura por aqui, você não vê onde é que a costura tá passando, tá certo? Então, agora nós vamos na máquina de costurar. Deixa eu afastar isso aqui, depois eu mostro ele aberto, pra vocês verem melhor, tá? Ó, aqui eu coloco, deixa eu tirar a tesoura, deixa eu limpar essa frente aqui, porque o nosso ângulo aqui, ele é meio complicado pra pegar ele. Levanto um pouquinho, porque o meu pezinho, tô costurando com o pé especial, ele tem um corte ali que levanta o tecido. Ó, quero mostrar, achei que ela vai colocar bem aqui em cima, pra mostrar pra vocês. Quando eu costuro da forma que eu ensinei, você pode ver que o canto fica perfeito, tá? Esse jeito aqui, ó, é uma dica muito boa pra você não comer o cantinho, ok? Olha, como eu mostrei pra vocês, a gente costura, eu tava, né, mostrei costurando um e todos na volta, tá? Eu costuro sempre do mesmo jeito, dois e dois, certo? E como eu mostrei pra vocês aqui, ó, quando eu faço a costura aqui atrás, que eu enxergo aqui, ó, que eu vejo o meu biquinho pra não comer, os cantinhos, deixa eu mostrar bem aqui, os cantinhos ficam perfeitos aqui, tá vendo, ó? Então, assim que eu terminei de costurar as minhas faixas, eu não sei se eu já dei essa medida pra vocês, essa faixa aqui, essa segunda faixa, ela, a medida dela é duas polegadas e um quarto, ou cinco centímetros e meio, tá certo? Aí, eu pego a minha, eu pego a minha régua, ó, agora aqui eu vou, eu vou alinhar no ângulo seguinte, né, que é o tecidinho vermelho que eu coloquei ali embaixo, e eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer o corte, ok? Ó, eu corto todos aqui na volta, ó, ajeito ali, eu dou uma olhada aqui, vê se ele tá mais ou menos, não tá saindo muito, às vezes dá uma pequena diferencinha, assim, de um, uns, né, milimétrica, isso é normal, né, isso é uma variação da costura, e por mais perfeita que você faça a costura, mas sempre uma, uma diferencinha tem, então eu vou ajeitando aqui, ó, quando eu vejo que tá legal, ó, eu dou a volta, né, eu corto ele todo aqui na volta, ó, aqui eu dou uma olhadinha aqui, ó, ajeito lá, ajeito bem o meu ângulo, seguro e corto, certo? Agora eu vou aplicar, agora eu vou aplicar, deixa eu ajeitar isso aqui, a minha outra faixa, tá? Minha terceira faixa, vamos lá, é agora, na verdade aqui, não sei se vocês repararam, que são tons de vermelho, não muito distantes um do outro, e porém, é uma, um, diferente, com diferentes texturas, tá? Então, essas texturas aqui, nós vamos usar agora uma florzinha, então eles têm pouca diferença de tonalidade, eles têm mais diferença de texturas, tá certo? Então, agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou cortar, eu tiro essa auréola, não, vou pegar esse pedaço, já tá cortado aqui. Ó, eu corto aqui o primeiro, sempre com a diferença de uma polega, de um quarto de polegada, posso cortar assim, grosso modo, não precisa estar muito, muito, muito certinho, porque depois eu vou cortar, né, vou costurar, e eu vou pra máquina e vou costurar do mesmo jeito que as duas anteriores. Olha, como eu falei pra vocês, a gente costura na volta, né, nós costuramos aqui da mesma forma que os demais, e o corte também é da mesma forma que os demais. Você sempre vai pegar o ângulo da última costura que você fez, tá certo? Então, aqui eu vou alinhar meu 90 graus aqui, ó, na minha última costura, e eu vou cortar. Dessa mesma forma, eu vou cortar todo ao redor, tá certo? Aí, depois, nós vamos pra última etapa, que agora nós colocamos um vermelho liso, pra dar um destaque, né, dessas texturas que a gente estava usando. Mesma coisa, você vai fazer, ó, costura dois, e agora eu vou dar a medida pra vocês dessa última faixa, e eu vou na máquina e vou costurar aqui, e depois eu já vou mostrar ele cortar, aqui cortado pra vocês. Essa daqui, a última faixa, ela seria 3 polegadas e meia, 3 e meia, ou 9 centímetros, certo? Então, eu vou fazer essas últimas costuras aqui, e já mostro o corte pra vocês, tá bom? Aqui nós temos a última faixa costurada, sempre no mesmo processo. Vocês repararam que desde a primeira faixa, ó, uma, duas, três, quartos, estamos na quarta faixa, sempre pregando do mesmo jeito e cortando do mesmo jeito. Eu vou fazer um corte aqui pra vocês, mas o processo é sempre o mesmo. Você vai alinhar o ângulo de 90 graus, ó, quem quiser seguir pela bolinha, né, ó, nossa bolinha. Segue pela bolinha, que tem um ângulo de 90 graus aqui, e também tem no lado contrário dela, certo? Então, aqui, eu alinho, sempre na última costura que eu fiz, né, no último quadrado que saiu ali da minha última costura, eu alinho bem direitinho e faço o corte, ó, é sempre do mesmo jeito, ok? Então, aqui agora, essa parte aqui nós já fizemos nos outros, vocês já sabem fazer, né, é sempre do mesmo jeito. Então, nós vamos agora passar pra nossa última etapa, eu quero, eu tô dando uma adiantada assim, fazendo um passo a passo, pra aula ficar mais dinâmica, se não fica muito extenso, a gente tem que dividir em duas partes, como nós fizemos com as primeiras aulas. Então, aqui nós temos o nosso bloco pronto, o nosso bloco central. Se vocês não querem fazer em vermelho e branco, podem fazer em outras cores, cores do seu agrado, azul, rosa, rosa com verde e branco, azul com um pouco de toque de laranja, fica bonito do mesmo jeito. Aqui, sempre que a gente trabalha em cores distantes umas das outras, né, aqui nós estamos trabalhando com contraste, estamos trabalhando com vermelho e branco, tá? Nós estamos trabalhando com tons e contrastes. Isso também a gente, de vez em quando, nós estamos postando nossas dicas da semana e nós estamos falando sobre cores. Então, aqui nós estamos trabalhando com as diferentes texturas, tá? Essa parte lisa aqui é muito importante, né, pra não ficar assim, muita poluição visual. Já falamos sobre isso também. E agora nós vamos concluir. A parte final é a mesma coisa. Você coloca duas partes aqui, você prega duas no miolo, né, aqui no corpo, né, né, e sempre que você tem, já falei também sobre isso, sempre que você tem quadradinhos pra pregar, você prega os quadradinhos nas duas últimas faixas. E esse jeito aqui de fazer o quadradinho, ele é um pouquinho diferente, porque vocês podem observar, nós temos aqui um HST. O que que quer dizer HST? Half Square Triangle, em inglês, tá? Por isso HST. Uma hora eu vou dar uma dica ensinando a fazer isso aqui. Quando você... Mas é bem facinho, ó. Você pega uma cor, né, no caso aqui eu tô trabalhando com duas cores, um vermelho liso e um texturado, texturizado, aqui, ó, tá? Você costura os dois juntos. Ah, eu esqueci de passar a medida. Vamos passar a medida do branco, a faixa branca. Vamos lá. Vamos ver aqui as tiras brancas, duas polegadas e meia ou cinco centímetros, certo? Duas centímetros. Esse quadrado aqui, você vai fazer esses HST aqui da seguinte maneira. Você vai pegar dois quadrados, tá? Então, você vai pegar esses quadrados, eles têm quatro polegadas e um quarto, ou onze por onze centímetros, quem gosta de trabalhar em centímetros. Você vai juntar frente, direito com direito, eles ficam assim, né, de frente um pro outro, direito com direito. Aí, você vai costurar toda a volta dele aqui, ó, tá vendo aqui? Vou aproximar aqui atrás um pouco, trazer aqui que a Sheila pega melhor, né? Você costura toda a volta e depois você corta duas diagonais, tá? Aí, você corta em diagonal, assim, ó. É bem fácil de fazer esses HSTs, tá? Você corta assim, aqui eu não tenho a minha prancheta giratória, posso alinhar de novo aqui. Ó, o bom é cortar giratório, que aí você não precisa mexer com ele do lugar, tá? Aí, você corta de novo, assim. Ó. Certo? Agora, você passa, ou passa a costura aberta, ó, você tem o seu quadradinho, tá? Isso aqui a gente chama HST. É half, de metade, em inglês. Square é quadrado e triangle é triângulo. Então, é um quadrado com dois triângulos, se a gente fosse traduzir, tá bom? Aí, você pode passar a costura ou deitada ou aberta, tá? Ó, eu vou passar a costura, essa aqui eu vou passar deitada, tanto faz. Porque aqui não tem encontro, encontro de costura aqui, eu tenho que cuidar aqui, ó. Se esse aqui eu passei pra fora, vamos botar mais esse aqui, eu sempre boto lá na frente, a Sheila reclama. Aqui, ó, esse eu passo pra fora, as próximas costuras eu passo pra dentro, pra ver esse desencontro aqui, tá? Então, aqui, o que que eu faço? Eu passo meus quadrados. Ah, esse aqui tá na frente, né? Deixa eu tirar. Depois eu mostro eles pra vocês. Vou puxar esse nosso ferrinho, ele fica meio aqui no canto. Ó. Depois eu corto essas rebarbinhas, né? Ou também você pode passar a costura aberta, se você quiser, não tem problema nenhum, tá? Também pode vir em cá, ó. Eu tenho alunas, ó, que elas adoram vir em cá. Também pode, tá? Opa. Ó. Pode vir em cá aqui com o dedão. Com o dedinho, como queira. Depois você coloca em cima. Você tem que cuidar quando você passar tecidos com quadrados, ou tecidos com cortes em diagonal, tá? Porque cuida no ferro, que às vezes você abre a costura, você abre o, né, abre o pano ali, abre o tecido. Depois dá problema. Então, o jeito correto, você mais coloque o ferro assim em cima, tá ok? Aqui nós cortamos agora, ó. Deixa eu limpar essa minha bagunça que eu tô fazendo aqui. Ó, a gente corta esses... Se você cortou ele... Se você passou com a costura aberta, não tem problema nenhum, só fica duas pontinhas pra você cortar. Esse aqui, como nós deitamos a costura, é só uma rebarbinha pra tirar, ó. Você corta aqui, ó. Tá vendo? Você já tem os teus quadradinhos. Aí, depois, você coloca aqui na... Do ladinho aqui, você vai pra máquina. Aí, esse aqui, se você quer colocar pra dentro a parte texturizada, né? Você posiciona aqui, ó. O quadrado vai ficar aqui, ó. Você vira, né? Direito com direito. E você vai pra máquina e costura. Aqui, ó. Nós podemos ver... A gente costura primeiro os quadradinhos nas tiras, tá? E dos dois lados, tá? Eu faço de um lado e de outro. Você tem que cuidar, é a posição que você quer do... Se você quer o lado estampado pra dentro, né? Com a textura aqui, você coloca os dois pra dentro, tá bom? Aí, eu já falei sobre isso. Se você passou pra fora a costura, aqui você passa a costura pra dentro, tá? Você tem que desencontrar aqui, ó. Aí, depois, você coloca aqui direito com direito, desse lado e depois do outro, ó. Ele dá certinho. Eu vou segurar bem assim pra Sheila mostrar pra vocês. Olha. Tá? Você alfineta e vai pra máquina. Costura também por esse lado pra enxergar, pra ver bem o cantinho ali. E depois nós temos o passo aqui, ele terminado. Eu só quero chamar a atenção aqui de uma coisinha. Deixa eu ver aqui desse lado aqui. Ó, você costura de um lado e costura do outro, tá? Não tem segredo. O que eu quero chamar a atenção é isso aqui, ó. Não sei se dá pra mostrar. Às vezes, se tiver uma pequena rebarbinha de diferença, isso não tem problema. E você não precisa nem tirar. Você pode acertar com a régua ou nem precisa se você não quiser. Porque isso, depois de costurado, não aparece. Tá bom? E então, o próximo passo, nós temos aqui o nosso bloco terminado. Tá vendo? Ele é um bloco grande, bonito, que você pode facilmente fazer uma colcha com ele, tá? Deixa eu... Vou me levantar pra abrir bem o trabalho, pra vocês darem uma olhada. E por hoje era só. Ó, vou botar um pouquinho na frente do meu rosto, tá? Pra vocês verem bem direitinho. É isso aí, gente. Por hoje era só. Um grande abraço. Inscrevam-se no canal, tá bom? Tudo de bom e até a próxima.